Olá trombolistas, Daniel falando, da sons, instrumentos musicais, temos aqui o trombone curto em dó maior, estojo, estojo é leve, e o trombone vem assim, tudo bem enroladinho, vamos puxar isso aqui, não caia, aqui está aqui o pano, muito bem embalado, vou deixar aqui, por ser curto, é um dos motivos que ele é curto, mas já é propositalmente mesmo feito com medidas reduzidas, normalmente o que acontece, o instrumento ele é mais enroladinho, para que seja mais curto. Ele é todo laqueado e algumas partes é branca, por quê? Porque são dois metais, latão e alpaca, essas partes são alpaca, vou usar o meu vocal. E aí 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 Bem a conhecer, você poderá experimentar. Um grande abraço musical E aí E aí E aí